Alô amigos, Railton indo atravessar a ponte Rondon Roosevelt em Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Grande ponte sobre o rio Madeira, cerca de 900 metros. O sol não deixa ver direito a imagem. Estou pedalando desde cedo, estou um pouco cansado. Ponte Rondon Roosevelt, rio Madeira. Vim de lá. Vou para cá. Ponte Rondon Roosevelt, rio Madeira. Ponte Rondon Roosevelt, rio Madeira. Ponte Rondon Roosevelt, rio Madeira. Ponte Rondon Roosevelt.